E aí tem as praças da Sumaré, ali é pra ser lá embaixo na Sumaré, então de sábado a gente sai de manhã, desce com ele lá pra Sumaré, anda um pouco na ciclovia, para num restaurante, come, aí sobe as ladeiras das perdizes, tudo de novo, empurrando e tal. Aí você percebe que a cidade não tá pronta pra cadeirante, não tá pronta pra velho, a cidade ela é toda deteriorada, então quando você é jovem e não tem filho, né, não liga muito pra isso. É, você acha tudo isso legal. Caos, mamãe. E aí você percebe que não, que não tá, e assim, eu saio muito de manhã, eu e o Bento de carrinho, porque o Indrigo faz muito turno da madrugada com o Bento. E é um perrengue, assim, perdizes, eu até fiquei, tipo, tem bairros que eu nunca cogitei morar, que eu fico, hum, seria legal morar nesse bairro, só porque eles são planos e com calçadas mais legais, assim, de caminhar. Tipo, até Moema eu já pensei, juro, eu juro que não vou pra lá, mas eu dei uma pensada, porque tem tudo perto. Mas eu acho que a cidade, assim, as madrugadas, logo no começo que ele nasceu, eu dava mamar e eu ia pra varanda, a gente mora no décimo terceiro, é uma puta vista da cidade. É uma calmaria, aí você repara, poucas janelas, tem muito prédio em Perdizes, né? Então, às oito da noite, tá tudo ligado, televisão bombando, todo mundo, todo mundo com TV ligada, todo mundo com luz ligada. Três da manhã, tem uma ou duas, aí eu ficava, né, viajando nas histórias dessas pessoas que estariam acordadas.